Tum, 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 DJ Lourinho PH Novinha safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha porque tu não tem me dar Tá com fogo na, tá com fogo na buceta Tá com fogo na, tá com fogo na buceta Olha o DJ que te deixa sondinha, pra você ficar maluca Vai Trepa no, 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 trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Ela quer uma no PV e não tô de bumbumira Toca, tira o noite de, representa na buceta Tá com fogo na, tá com fogo na buceta Tá com fogo na, tá com fogo na buceta Tem uma maconha pra ser, se vergonha, pra toda semana ela pode sentar Tem uma maconha pra ser, se vergonha, pra toda semana ela pode sentar Vai com a puta, vai te machucar Vai com a puta, vai te machucar Pode vir que é sem cuchara, pode vir que é sem bombira Pode vir que é sem cuchara, pode vir que é sem bombira Se envolver sabendo, nós só joga sem chupira Se envolver sabendo, nós só joga sem chupira Chama essa bira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o pisão Chama essa bira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o pisão Potoc, 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 potoc no bucetão Caralho, ela dá o pisão Caralho, ela dá o pisão Potoc, 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 potoc no bucetão Novinha safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha, porque tu não tem me dar Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Olha o DJ que te deixa todinha, pra você ficar maluca Vai trepa no pau sua puta Na cela que é um mano, bebe, e não tô de bombeira Coloca, tira o noite de, representa na buceta Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Dá uma maconha pra sair sem vergonha, pra toda semana ela pode sentar Vai com a puta, vai te machucar Pode vir que é sem cutarra, pode vir que é sem bobira Se envolve sabendo, nós só joga sem bobira Se envolve sabendo, nós só joga sem bobira Chama essa bira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o pesão Chama essa bira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o pesão Potoc, 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 potoc no bucetão Caralho, ela dá o pesão